Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre as primeiras aulas de natação da Joana. Olha, eu vou te apresentar as argolas, tá? Jojo! Ah, Jojo! Ó! Que linda! Vamos pegar? Segura! Olha aqui, Jojo! Muito! Ó! Ela fica bem, né? Olha a peça! Ó! Olha a quanta, Jojo! Ó! Olha a quanta! Ó! Aqui, ó! Olha! Só escapou! Vem, não! Solta, solta! Ó! Ó! Ó, aqui. Jú, Jú. Ó, aqui. Isso. Ah, vou começar agora. Vou começar agora. Ó. Pessoal, é o seguinte. A Joana, ela começou as aulas, a primeira aula de natação aconteceu. Quando a Joana tinha cinco meses. Quando é o momento certo de iniciar o seu bebê numa aula de natação? Eu acho que essa resposta, quem pode dar pra vocês, quem pode orientar vocês, é a pediatra do seu bebê, tá? A pediatra da Joana, ela disse que a Joana poderia sim, que seria excelente, seria maravilhoso. O quanto antes a Joana começasse com as atividades aquáticas, melhor pra ela, porque estaria muito fresco na cabecinha dela ainda. A questão da habilidade com a água, visto que a Joana passou um tempão aqui na barriguinha da mamãe, em contato com a água. Então, essa foi a orientação da pediatra da Joana. Ela disse o seguinte, olha, você pode começar, desde que seja numa piscina particular, uma piscina reservada. Não pode ser num clube, não pode ser numa academia que tenha ali a natação. Então, mesmo que seja para os bebês, parece-me que o recomendado é, com oito meses, iniciar a natação coletiva. Mas, então, como a Joana era muito novinha, a pediatra orientou que fosse realizada numa piscina particular. No caso, a minha sogra tem uma piscina na chácara dela e nós pudemos usufruir da piscina, que a gente sabia que tem bons cuidados, né, de limpeza, higienização e que o controle de pessoas naquela piscina é super limitado. Então, é exatamente por isso que a pediatra orientou que fosse realizada numa piscina particular. Vamos? Vamos pegar mais? Bora! E aí, a partir do momento que a pediatra libera você, né, a colocar o seu bebê em contato com as atividades aquáticas, agora chegou a hora de você escolher o profissional. Aqui na minha cidade, nós temos a sorte de ter uma professora maravilhosa, educadora física. Ela dá aula de musculação para os adultos, né, e também natação para as crianças. Ela é especialista em natação para as crianças, a teacher Elaine Flores, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Sigam ela, que lá ela posta sempre vídeos de momentos muito fofos com as crianças, interativo, tá? E a Elaine, por ela ser essa especialista com crianças, ela tem essa habilidade de fazer com que os bebês tenham um aprendizado com o menor trauma possível, porque ela tem todas as manhas. Então, uma coisa muito importante que a Elaine fala, até nas primeiras aulas, é o seguinte, olha, muitas mães às vezes acham que as atividades são repetitivas, nossa, mas toda aula a gente vai cantar essa musiquinha, a gente vai fazer essa atividade, ela fala isso é tão importante porque a criança precisa memorizar essas atividades, né, ela precisa aprender, tudo tem que ser com muita calma, com muita cautela. Isso é muito bem detalhado nas aulas da teacher e é uma delícia, né, os pais participam, né, sempre quem pode, né, o responsável participa da aula e você participa, você canta junto, você vê a evolução do seu bebê. Bom, fala assim, oiê! Hello! Pega, pega. E isso... Não há o que eu não posso fazer, não há o que eu não posso fazer. Eu não amo você, você não quer mais que chulé. Cadê o chulé? Cadê o chulé? Isso, vai? Chulé. Isso, chulézão. Cadê o chulézão? Cadê o chulézão? Está aqui o brinquedinho. Olha. Isso. A Joana, ela se saiu muito bem. Com cinco meses, ela se saiu muito bem desde a primeira aula. Tem uma parte que a teacher, que eu pergunto pra ela, fala, ela está muito bem. Oi, chulézão. A Juju está indo bem? Está muito bem. E olha, pega aqui. O que eu quero mostrar pra vocês é a familiaridade dela. Ela não assusta. Ela não chora. A Joana, ela é uma criança que ela brinca ali. A teacher coloca, faz as atividades que você tem que pegar o brinquedinho. Você tem que pegar e levar e montar o brinquedinho. E você tem que fazer, bater assim. Tudo isso, tudo isso é didático. Tudo isso é muito importante pra criança, né? E eu acho o seguinte, gente. Uma coisa muito legal. Que eu, particularmente, acredito que a Joana, ela tem esse bom desempenho na aula. Porque nos banhos, sempre nós... Eu sempre tratei o banho como uma atividade do dia. Um momento pra ela relaxar, um momento pra ela interagir com a água. Levava brinquedinhos. Quando já, né? A Joana já estava impassível de ter essas brincadeiras. No banho, sempre tomando todos os cuidados possíveis, claro. Mas nós sempre fizemos. Tanto é que quando eu ensinei a Joana a bater, bater na água, espirrava a aguinha na cara dela. Me molhava inteira. Eu nunca liguei. Eu sempre deixei ela livre, porque eu entendia que eu... Aquilo, assim, mesmo que até inconsciente, que aquilo poderia ser benéfico. No futuro, pra quando ela, né? Tivesse realmente que nadar, que aprender a nadar. Tá, firminho. Eu tenho que pegar o copinho. Uhul, uhul. Uhul, uhul. Coloca lá na frente. Uhul, brinqueira. Não, na água, na água. Ah, na água. Na água, na água, na água. Na água. Vamos lá. Vai, vai, Jujão. Jujão. A lágrima que dá o brinquedo. Muito bem! Olha lá. Olha lá na frente. Parabéns! Parabéns! Parabéns, bebê! Parabéns! Segura? Muito bem! Vamos guardar. O que eu também acho extremamente importante, além de você estar fazendo com que o seu bebê, ele inicia as atividades, o bebê vai chegar com um ano de idade e possivelmente, claro que cada um tem um rendimento, mas ele já vai estar muito à frente, ele já vai saber, quem sabe então, eu não sei como que vai ser o rendimento da Joana, que tá aqui, né? Com quanto tempo ela vai conseguir mergulhar mesmo, que ela tá aprendendo, com quanto tempo ela vai conseguir segurar na bordinha, mas é esse o intuito. E quanto antes ela conseguir aí se virar na piscina, se salvar, se segurar, eu acho que isso é tão importante, gente. Então, e eu percebi, de uma aula pra outra, a Joana já evoluiu. A Joana já quer pular na piscina, sozinha, assim, você fala, sozinha não, né? Você conta, um, dois, três, as suas atividades que a Elaine dá. E ela já quer pular, não espera nem chegar no já, mas vai ter que pular na piscina. E outro fator extremamente importante da natação, né, na vida do seu bebê, é a questão do fortalecimento muscular. São vários os exercícios que o seu bebê fará e que vai ajudar pras próximas fases. A Joana agora, nós estamos, eu tô fazendo esse vídeo, a Joana já tem sete meses e a Joana está no processo de aprendendo aí, ensaiando engatinhar, né? Ela vai começar, acho que daqui a alguns dias ela já começa a engatinhar. E tá sendo tão importante essa atividade física na vida da Joana, então, fortalece tanto, a gente tem atividades que nós fazemos, assim, com ela, deixa ela na água, só segura a perninha e ela tem que se equilibrar. Então, a própria Elaine fala, né, o quanto isso é importante, cada movimento feito na natação vai trabalhar com uma parte do corpo do bebê fortalecendo essa parte, né? Então, isso é muito importante aí para o desenvolvimento do seu bebê. Ai, que relaxante! Vamos? Vamos guardar? Espero que vocês tenham gostado, se tiver alguma dúvida, deixa aqui, que eu vou perguntando para a teacher e ela vai respondendo para você. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, siga aqui, inscreva-se no canal, siga a teacher lá no Instagram, Elaine Quadri, e aí vai aparecer na descrição Elaine Flores, vocês verão todos os vídeos das crianças. Me siga no Instagram também, Cassia Momente. E é isso aí, gente, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, bolsa! Tchau, brinquedo! Tchau, piscina! Tchau, piscina! Tchau!